Um amigo, um bandido, talvez, quem te conhecerá, coração Entre o bem e o mal, a distância haverá, coração Um amigo, um bandido, talvez, quem te conhecerá Quem te conhecerá É isso aí, estamos chegando, chegando, chegando TPM-RTV é a rádio que traz os melhores louvores para você É isso aí, TPM-RTV, trazendo o som diário intermínio para você Ô Glória 20 horas e 4 minutos Chegou o tempo, essa é a hora, podemos juntos mudar a história Chega de olhar pra trás Existe um povo que está sedento, pelo evangelho do avivamento Temos que nos levantar, como virão, se não há quem pregar Deus quer nos enviar, essa é a missão da igreja em todo lugar Nos quatro cantos, em cada nação, a nossa goza sempre é clarão O evangelho da paz que traz a salvação Todos por um, um por todos Só assim, quando ouvir, que está o que me amando Ver de Deus Chegou a nossa hora O Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor O Senhor, o Senhor, o Senhor O Senhor, o Senhor O Senhor, o Senhor, o Senhor O Senhor, o Senhor, o Senhor Ai, seu áudio não está saindo Ai, seu áudio não está saindo Eu estou na rádio, pobre Deus Fiquem em paz, eu estou falando na rádio Aqui, agora, se vocês ouviram falar Minha esposa, fala aí, né Elas não ouvem vocês, mas eu ouço vocês e elas Amém, povo de Deus Estão aqui E para eu receber a rádio que está, eu vou voltar a você A gente chega lá Está quase chegando lá A hora de chegar lá Vamos lá Tchau, tchau, tchau 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 Legenda Adriana Zanotto 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 E aí acontece que Jesus Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto